Conheça agora as principais ações da gestão 2019 da Câmara de Vereadores de Santa Maria. A mesa diretora foi composta pela presidente e vereadora doutora Cida Brizola, primeira vice-presidente Lucie Duartes, segunda vice-presidente vereadora doutora Deile Silva, primeiro secretário vereador Alexandre Vargas, segundo secretário vereador Leopoldo Chulac, primeiro suplente vereador Adhemar Poçobon e segundo suplente vereador Daniel Diniz. No dia 10 de janeiro, a presidente da casa impulsou a servidora Clara Seidel, aprovada em quarto lugar para agente legislativa área administrativa, no concurso público realizado em abril de 2016. Em fevereiro, a presidente iniciou uma série de ações voltadas para os servidores da casa. A primeira delas foi um café da manhã, para ouvir a demanda dos servidores. Para reconhecer e valorizar os 10 servidores aprovados no concurso público de 2016, a presidente da casa realizou a entrega de certificados de conclusão do estágio probatório. Ainda pensando na qualificação profissional dos servidores, foram investidos mais de R$ 13 mil em cursos para 36 profissionais do Legislativo. Dentre eles, dois cursos realizados pelo Legislativo ganham destaque. Em fevereiro, foi disponibilizado aos servidores e assessores parlamentares um curso de capacitação sobre processo legislativo, modernização do sistema e da gestão do processo, ministrado por consultores do IGAM. Em outubro, aconteceu na Associação dos Professores de Santa Maria um curso sobre as emendas impositivas, destinado aos vereadores, assessores, servidores da Prefeitura e do Parlamento, aproximadamente 100 pessoas participaram da atividade. E para proporcionar qualidade de trabalho para os servidores, a gestão também investiu em melhorias físicas na Câmara Municipal. Destacamos a renovação de computadores e equipamentos de informática, troca de cadeiras, instalação de ar-condicionado, reforma da guarita para os profissionais da segurança, projeto do refeitório em sala multiuso, com licitação prevista para execução em janeiro do próximo ano. O plenário também passou por uma reforma, com pintura, painel para tribuna, televisões, cadeiras e licitação para a troca de equipamentos de sonorização. Também está em andamento uma licitação para a reforma de banheiros e telhado. Com responsabilidade e pensando na segurança de quem trabalha e visita a Casa Legislativa, a gestão realizou o projeto e execução do Plano de Prevenção Contra Incêndio, o PPCI. Para a TV Câmara e assessoria de comunicação, foi destinado um carro para promover maior agilidade para a equipe que trabalha, levando informação e transparência para a população. A gestão também investiu em novos equipamentos da externa, como câmeras, iluminação e mesa de cortes. Além das melhorias em equipamentos, neste ano, a presidente do Legislativo, junto com o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente da Câmara dos Deputados, assinaram um acordo de cooperação, que estabelece oficialmente o Canal Aberto 18.2. Outra ação realizada este ano foi o projeto Construindo Cidadania, que levou a Câmara de Vereadores a 12 escolas do município, com palestras para crianças e adolescentes, apresentando como funciona o processo legislativo, as atribuições dos vereadores e as competências da mesa diretora. A Câmara também abraçou causas voltadas para a população de Santa Maria. Uma delas foi a audiência pública realizada em defesa da Universidade Federal de Santa Maria. Na ocasião, o Parlamento recebeu autoridades municipais e estudantes universitários para debater sobre os cortes de verbas nas instituições públicas de ensino. Além desta, o Legislativo realizou outras 19 audiências públicas para ouvir a comunidade e debater projetos de relevância para o município. Em junho, foram entregues os donativos arrecadados na campanha Cabide Não Sente Frio, realizado pelo Parlamento junto com os grupos Desbravadores, Aventureiros, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Banco de Alimentos e Associação Santa Maria de Ciclismo. Mais de mil peças de roupas e 100 quilos de alimentos foram destinados para o Lar Vila Itajiba. Em relação às sessões plenárias, um grande passo realizado pela gestão foi a implantação da votação eletrônica. A partir de dezembro, os vereadores começaram a utilizar o novo sistema para registrar a presença na plenária e manifestar a opinião sobre a aprovação ou rejeição das proposições em pauta. A proposta busca dar mais transparência e agilidade aos atos legislativos. Neste ano, aconteceram 79 sessões plenárias e 20 sessões solentes, com a entrega de títulos de benemerência, prêmios e comendas. Os vereadores também aprovaram importantes projetos para o município. Entre eles, destacamos alguns. O projeto de eleito autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel Condomínio Galeria Rio Branco, por área construída. Projeto do Poder Executivo, que autoriza a Prefeitura a doar ao Serviço Social do Comércio, SESC, a administração regional no estado do Rio Grande do Sul, um imóvel de sua propriedade, localizado na rua do acampamento. Projeto de lei do Poder Executivo, que cria o Programa Municipal de Controle da Mobilidade e Bem-Estar do Animal de Atração, na área urbana do município de Santa Maria. Desejo a todos um feliz ano novo. Fiquem agora com uma mensagem da presidente e vereadora, a doutora Cida Brizola. Chegamos ao final de mais um ano legislativo. 2019, ano em que presidi a Câmara de Vereadores de Santa Maria, com o objetivo de modernização da casa e capacitação dos servidores para melhor servir o cidadão santamariense. Em nome do Parlamento de Santa Maria, desejo a todos boas festas e que 2020 seja um ano de grandes realizações. A Câmara de Vereadores de Santa Maria, desejo a todos boas festas e que 2019, ano em que presidi a Câmara de Vereadores de Santa Maria, desejo a todos boas festas